Então, sabe que aí tinha um homem que viajava bastante e quando ele voltava, cada vez que ele voltava, uma vez tinha a televisão, outra vez tinha o vídeo, outra vez tinha o DVD, e quando ele chegava de viagem, a mulher chegava e abraçava, ah, benzinho, me dá um beijo, tu sabe que eu fui sorteada, como assim? Eu fui sorteada na rifa, é mesmo? Sim, ganhei a televisão na rifa, é mesmo, sim. Daí uns dias ganhou uma cama nova, daí outros dias ganhou um fogo novo. E aí, quando ele chega assim, um dia, ele volta para casa e entra, diz assim, mas e quem te deu essa mesa e as cadeiras aqui? Ganhei na rifa, amor, me dá um beijinho, ganhei na rifa. E o que faz esse homem aqui? Diz assim, eu sou a rifa e vai correr. Aplausos